Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais um capítulo sobre o livro que fala sobre a lei da atração Peça e será atendido? E esse livro é maravilhoso, que ele fala sobre a lei da atração de várias formas para que a gente possa entender, compreender e praticar na nossa vida tudo aqui que ele ensina Então se você quer saber mais sobre a lei da atração, já se inscreva aqui no canal, me dê um joinha e acompanhe a leitura desse audiobook que eu estou fazendo aqui para você Gratidão então pela sua ajuda Nós vamos para o capítulo 19 Você está a apenas 17 segundos dos 68 segundos da realização Bastam apenas alguns segundos concentrando sua atenção em um assunto para você ativar a vibração desse assunto dentro de você A lei da atração começa imediatamente a responder a essa vibração Quanto mais tempo você mantiver sua atenção concentrada em algo, mais fácil será continuar a se concentrar Pois, através da lei da atração, você passa a atrair outros pensamentos ou vibrações que têm a mesma essência do pensamento inicial Se você se concentrar durante 17 segundos em algo, uma vibração correspondente é ativada A medida que esse foco se torna mais forte e a vibração mais clara A lei da atração trará para você mais pensamentos que combinam com o primeiro Nesse ponto, a vibração não terá muito poder de atração Mas, se você mantiver o seu foco durante mais algum tempo, o poder da vibração se ampliará Se conseguir ficar concentrado em qualquer pensamento durante 68 segundos A vibração será forte o suficiente para que sua manifestação tenha início Se você retornar repetidamente a um pensamento, mantendo-o por pelo menos 68 segundos Esse pensamento se tornará um pensamento dominante em um curto espaço de tempo Horas em alguns casos, dias em outros Depois de conseguir que um pensamento se torne dominante, você experimentará as manifestações correspondentes até modificá-lo Lembre-se de que os seus pensamentos equivalem ao seu ponto de atração Você recebe o que pensa, querendo ou não Os seus pensamentos equivalem à vibração E a lei da atração responde a essa vibração À medida que a sua vibração se expande e se torna mais poderosa Ela adquire um poder suficiente para que a manifestação ocorra O que você pensa e, portanto, sente E o que se manifesta na sua experiência tem sempre uma correspondência vibrátil Seus pensamentos não controlados não devem ser temidos Quando a lei da atração é entendida e aceita O que normalmente não leva muito tempo Já que não há rigorosamente nada em seu ambiente que possa refutá-la Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com seus próprios pensamentos Ao examinarem o que estão pensando Ficam preocupadas com o potencial do que podem estar atraindo Através de pensamentos que escapam ao seu controle Mas não há qualquer motivo para se preocuparem com esses pensamentos Pois embora a lei da atração seja poderosa A base da sua experiência é o bem-estar E mesmo que os seus pensamentos sejam irrefreáveis E se expandam quando você concentra sua atenção neles Você tem muito tempo assim que toma consciência de qualquer sentimento negativo Para começar a escolher outros pensamentos menos resistentes E com isso atingir um resultado mais desejado Lembre-se, você pode permitir ou resistir ao fluxo do bem-estar Em diversos graus, mas ele sempre flui Por isso, mesmo um pequeno esforço para escolher um pensamento positivo Produzirá resultados muito claros Ao dar esse passo e encontrar o pensamento positivo Você terá concedido a si mesmo a liberdade consciente de ir de onde está Até onde deseja estar Em qualquer assunto, quando escolher deliberadamente um pensamento E tomar consciência da melhora no seu sentimento Você saberá que utilizou com sucesso seu sistema de orientação Estará então no caminho da liberdade que deseja e merece Pois não há nada que você não possa ser, fazer ou ter Agora, o capítulo 20 Os diferentes graus da sua escala de orientação emocional Mais uma vez, suas emoções são indicadores da sua frequência emocional Quando lembrar que as suas emoções indicam o seu grau de alinhamento com a energia essencial E que quanto melhor você se sente, mais estará permitindo o seu alinhamento com aquilo que deseja Será mais fácil entender como responder as suas emoções O alinhamento absoluto com a sua energia essencial Significa que você sabe que é o amor Que é livre, poderoso, bom, tem valor, possui uma meta E que tudo está bem Sempre que seus pensamentos fizerem você conhecer sua verdadeira natureza Você estará em alinhamento com quem realmente é Em outras palavras, imagine uma escala com graus que indicam a posição da sua conexão com a sua energia essencial Desde a permissão até a resistência ao alinhamento Sua escala de orientação emocional seria assim 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração 2. Paixão 3. Entusiasmo, ânsia, felicidade 4. Crença, expectativa positiva 5. Otimismo 6. Esperança 7. Contentamento 8. Tédio 9. Pessimismo 10. Frustração, irritação, impaciência 11. Sobrecarga 12. Desapontamento 13. Dúvida 14. Preocupação 15. Reprovação 16. Desânimo 17. Raiva 18. Vingança 19. Ódio 19. Ira 20. Inveja 21. Insegurança 20. Culpa 21. Desvalorização 22. Medo 22. Sofrimento 23. Depressão 23. Desespero 24. Impotência Como subir conscientemente na sua escala de orientação emocional Algo aconteceu na sua vida e você se sente muito mal Nada parece bom É como se você estivesse sufocando e cada pensamento causa dor A melhor palavra para descrever essa emoção é Depressão Se você pudesse desenvolver alguma atividade prazerosa Se conseguisse ter pensamentos positivos que o distraíssem Talvez se sentisse bem melhor Mas, vibratilmente, você não tem acesso a eles neste momento Se ainda assim se esforçasse e conseguisse ter um pensamento agradável Poderia começar a subir na escala de orientação emocional E ficaria um pouco aliviado É assim que deve ser usada a sua escala de orientação emocional Pare e tome consciência de que o pensamento escolhido realmente fez com que você se sentisse melhor E saísse um pouco daquela depressão sufocante Ao reconhecer que aprimorou sua vibração O sentimento de impotência é amenizado E você começa aos poucos a subir na escala de orientação emocional Caminhando em direção à conexão total com quem você realmente é Porque a mínima melhora é tão importante Quando você sabe conscientemente onde se encontra e onde gostaria de estar E tem meios de entender se está ou não caminhando para a direção desejada Então, nada poderá impedi-lo de chegar lá A sensação de estar perdido e não ter controle Deve-se basicamente ao fato de você não perceber para onde está direcionado Por isso, é tão importante ter plena consciência das suas emoções e do que elas indicam Ao identificá-las, você pode deliberadamente empreender um esforço Para ir se aproximando de onde realmente deseja estar Existem muitas palavras para descrever emoções Mas, basicamente, só existe duas emoções Sentir-se bem e sentir-se mal E cada degrau galgado na escala emocional Indica níveis de abertura e permissão para receber a energia essencial pura Positiva e poderosa O estado máximo de conexão representado pelos sentimentos de alegria Amor, admiração, liberdade ou conhecimento Faz você se sentir capaz Enquanto o estado máximo de desconexão Representado pelos sentimentos de desespero, sofrimento, medo ou depressão Confirma o seu sentimento de impotência Não despreze as pequenas melhoras Nem mesmo as mínimas Qualquer progresso emocional significa uma retomada de controle Sua sensação de impotência diminuirá E você se sentirá capaz de ir empreendendo sua subida na escala emocional Por isso, valorize suas pequenas melhoras O valor da raiva positivo Imagino que você já tenha descoberto Mesmo inconscientemente Que no meio de uma vibração muito resistente Como depressão ou medo Um pensamento que causa raiva Alivia a dor Mas tantas pessoas O convenceram de que a raiva é um sentimento negativo E censurável Que talvez você rejeite E volte ao estado anterior de depressão No entanto, quando você percebe Que o pensamento que lhe deu raiva Também trouxe alívio Você conclui conscientemente Que pode passar do pensamento de raiva Para outro pensamento resistente Como frustração E depois ir subindo na escala de orientação emocional Em direção ao seu alinhamento total Os outros não sabem Se você escolheu o pensamento que causa raiva Porque ele representa uma melhora Só você sabe pelo alívio que sente Se um pensamento é adequado ou não Enquanto não tomar a decisão de se guiar pela sua forma de sentir Você não poderá fazer qualquer progresso constante rumo aos seus desejos Estou dando o melhor de mim para fazer o melhor Aqueles que o cercam podem aceitar melhor sua raiva Sem entenderem que você não tem intenção de permanecer nesse estado Se soubessem que a raiva é uma etapa em direção à emoção Que irão aumentar a conexão Teriam mais paciência com seu estado atual Existem pessoas que no esforço de sobrevivência passam da depressão para a raiva Mas quando se sentem desaprovadas Retornam ao sentimento de impotência e depressão Mesmo que você esteja se sentindo mal neste momento O segredo para voltar a sentir-se capaz e no controle da sua vida É decidir agora que você vai dar o melhor de si para fazer o melhor possível Abra-se imediatamente para pensamentos positivos e persista neste esforço À medida que fizer isso repetidamente Em pouco tempo você se encontrará em um lugar de emoções positivas É exatamente assim que funciona Se eu posso chegar lá emocionalmente Posso chegar a qualquer lugar Vou encontrar agora mesmo o pensamento positivo de que preciso Vou tentar obter mais alívio, mais alívio e mais alívio Volte a examinar a escala de orientação emocional Para verificar a tendência excedente das emoções Do medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência A alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração Quando se dá a conexão máxima Se ficar atento com o tempo e a prática Você se tornará um perito em entender O que o seu sistema de orientação emocional está lhe dizendo Depois que decidir abrir-se continuamente para o alívio Que uma emoção melhor traz Você se surpreenderá por sentir-se bem a maior parte do tempo E por permitir que as coisas que deseja entrem na sua experiência É necessário tomar consciência da emoção Do momento e do alívio que você experimenta À medida que se abre para pensamentos positivos Essa será a melhor forma de ir conquistando melhoras Que letrarão aquilo que deseja Mas é aqueles que desejam não desejar? Já falamos disso antes Mas vale a pena repetir Podemos descrever a sensação de desejo Como a deliciosa consciência de novas possibilidades Mas embora muitas pessoas usem a palavra desejo Elas sentem algo completamente diferente Desejo para elas representa ansiedade Pois apesar de estarem concentradas em algo que querem experimentar ou ter Também estão conscientes da sua ausência Por isso, embora usem palavras de desejo Estão oferecendo uma vibração de falta Quando a vibração das pessoas gira mais em torno da ausência daquilo que desejam Sem perceber, elas se mantêm vibrativamente separadas de seus próprios desejos Alguns têm-nos dito Abraham, me ensinaram que o melhor é não ter desejos Ensinaram-me que o estado de desejo impedirá que eu seja o ser espiritual que devo ser E que o meu estado de felicidade depende da minha capacidade de liberar todos os desejos Respondemos Mas o seu estado de felicidade Ou seja, o seu estado de espiritualidade não é um desejo? Estamos aqui para ajudá-lo a entender que você é o criador da sua própria experiência E que os seus desejos nascerão naturalmente da sua experiência nesse universo, neste corpo Queremos auxiliá-lo a colocar-se em alinhamento perfeito com a fonte Para que você possa, então, alcançar a criação de seus desejos Alimente os grandes sonhos Não se impressione com a dimensão de seus desejos Use a imaginação para criar qualquer sonho E alimente seus grandes sonhos com tanta frequência Que eles acabarão se tornando familiares E sua manifestação será a etapa lógica seguinte Por exemplo, uma mãe e sua filha adulta Estavam pretendendo comprar uma casa grande Em uma área agradável para nela instalarem uma pensão A filha disse à mãe Se pudéssemos comprar essa casa, eu ficaria feliz pelo resto da vida Se isso acontecesse, compensaria todas as coisas que eu quis e não aconteceram Explicamos que a vibração do desejo da filha ainda não estava no lugar certo Para permitir que essa experiência se concretizasse Quando você tem a sensação de que o seu desejo é tão grande Que parece inalcançável Ele não está próximo da manifestação Mas quando tem a impressão de que o seu desejo é a próxima etapa lógica Então ele fica à beira da manifestação Ao conseguir controlar, você sentirá prazer em tudo Você pode dizer pelo que está sentindo Se a sua vibração está na posição de permitir Que as forças universais realizem o seu desejo agora ou não Com a prática, você saberá se está perto de uma manifestação Ou se ela ainda se encontra nos estágios iniciais Mas o mais importante Depois que você controlar a sua forma de sentir Sentirá imenso prazer em tudo Sentirá prazer ao identificar aquilo que deseja Sentirá prazer ao identificar suas emoções Para saber se está em alinhamento vibrátil com seu desejo Sentirá prazer à medida que for evoluindo na escala das emoções E substituir a dúvida, o medo e a depressão Por sentimentos de bem-estar Sentirá prazer ao notar que as coisas estão começando a funcionar E adorará testemunhar as manifestações de seus desejos Terá uma satisfação imensa ao tomar consciência de que você moldou intencionalmente seus desejos Para ficarem tão reais quanto se você estivesse criando uma estátua de argila com as próprias mãos O universo inteiro existe para produzir desejos novos e estimulantes dentro de você Quando acompanhar o fluxo de seus desejos e se alinhar com as suas vibrações Você se sentirá plenamente vivo Então chegamos ao final de mais um capítulo E agora nós vamos para a parte 2 do livro Processos para ajudá-lo a conseguir o que você deseja Ou seja, serão exercícios práticos para você fazer Que vão lhe ajudar a realizar os seus desejos Então te espero no próximo vídeo Beijos de luz, aqui é Silvana e Cristina Até mais